Aí ali ali, preto, 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 preto Não, 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 preto Meu Deus Unis, eu achei um jacaré Tô dando alguma coisa? Olha, não faço não Tô com um barulho ali Ei, o tapa tá passando mal Unis Hi, gorgeous Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Analyza E o Fê tá aqui comigo Porque eu trouxe ele hoje Vocês não sabem o que a gente vai fazer aqui hoje A gente vai caçar Pokémon Pokémon Só que não, a gente não vai caçar Pokémon hoje Vem cá Fê, segura aqui O Zappa tá aqui, ele pode segurar a câmera pra gente O Zappa tá ajudando a gente hoje Olha o que eu trouxe, eu trouxe duas lanternas Eu tô de cobaia, eu não sei o que você vê, ela falou assim Põe uma roupa de frio e vem Porque tá friozinho Passa repelente Exato E vem pra prainha Porque a noite já está caindo Já são sete horas da noite E tá na hora de ir embora Tá na hora de ir embora não Por quê? Você lembra de uma coisa que a gente viu aqui esses dias na prainha? A gente chegou a ver algumas pegadas Nó! A gente conversou entre a gente e a gente falou também com o guarda florestal E ele falou que pode ser Ele confirmou Ele falou que pode ser Jacaré Então hoje a gente vai caçar jacaré Ver se a gente encontra jacaré Não, não, não A gente tem certeza que tem jacaré aqui A gente tem certeza que tem jacaré aqui Que coisa? O Zappa domina de jacaré Não, jacaré não Não é que a gente vai caçar, a gente só vai saber se tem Não, não, não Não, não Não, não Não, não Volta Volta Zappa O que é isso? Oh, 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 oh Não, a gente não vai A gente não vai Calma, calma, calma A gente precisa de você Não é que a gente vai A gente precisa que você ajuda Você fica de longe E eu e o Fê que vamos nos aventurar Pra ver se a gente acha Você tem medo de jacaré? Tem muito medo de jacaré 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 não Zappa, você fica de longe, tá bom? Nós que vamos nos aventurar Então calma, tá bom? Tá tudo bem Tá tudo bem A gente nem sabe o que a gente vai achar Então tá Então pra onde a gente vai começar? A gente tá usando as lanternas pra gente iluminar A noite tá caindo Tá caindo já A gente não limpou aqui ainda, né, Fê? Falta limpar tudo aqui ainda A gente não limpou porque a gente ainda quer mostrar pra vocês como mantecar É Quem lembrou daquela cadeira? Olha lá aquela cadeira ali, olha, Ulis Olha a cadeira que a gente achou no tornado Eu olho pra ver se tem um bicho onde sentar Essa cadeira é nossa e ela voou no tornado E o Fê pegou ela lá dentro do lago, né, Fê? Cuidado Aqui, cobre aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos ver se tem pegadas de jacaré aqui Porque da última vez Tinha umas pegadas que parecia muito ser de jacaré Ana, Ana, tem pegada aqui hoje? Ah, não, não acredito Tem pegada hoje? Tem pegada de novo Tem um raspo que parece o rabo do jacaré Ah, não, você tá brincando A gente pesquisou e tem que ter duas pegadas e no meio Ai, que isso? Ai, achei que era uma cobra Já começou Começamos bem com gritos de cobra da Ana Laysa No meio das patas tem que ter tipo um rastro reto do rabo dele Olha ali, olha ali, olha ali Vamos investigar Olha, aqui, Ulis, tem uma pata Vocês conseguem ver? Isso é pata de jacaré, Ulis? A gente não tem certeza absoluta Você tá escutando esse barulho? Olha esse barulho Fê, ai, Fê, aquilo de novo, você falou que acho que é jacaré Então tem jacaré aqui mesmo, tem pata recente aqui Olha isso, pegada recente Vem aqui Ah, não, Fê, acho que eu quero desistir desse vídeo Acho que eu vou ficar junto com o Zappa Zappa, acho que eu não quero fazer mais também não Bate aí Vamos deixar o Fê sozinho aqui? Vamos, vamos, vamos Não, não, voltem Tchau, Fê Não, Fê, não quero mais não, tchau Vem, gente, vem Eu tô com muito medo Eu não gosto de jacaré Eu não gosto de cobra Cobra em primeiro lugar e depois jacaré E tá de noite O que significa pode ter cobra e jacaré Olha que legal Ele tá pra lá, vem Vem, passa por aqui Tá continuando aí, Fê? Ah, não, Fê, cuidado que aí é um pântano Fê, mas aí é um pântano, pode ter cobra Eu não vou aí não, Fê Você fica aí, eu fico aqui em cima da ponte, tá bom? Cuidado, Fê Pera aí, Fê, eu vou com você, calma Nossa, tá afundando aqui, olha Zapa Tá afundando tudo Aqui é um pântano Muito perigo Onde será que ele esconde? Também não sei onde ele esconde Fê, você já tá na casa do vizinho É mesmo Tem uma cobra, tem uma cobra, tem uma cobra Eu peguei ele finalmente Ele sempre me pega Uma Dessa vez que eu peguei Que susto, Ana Que susto, velho Conseguimos Yeah O que é isso que você aponta aí? É uma coxinha de folha Já que a gente procurou ali e a gente não achou nada Eu tô vendo alguma coisa mexendo lá perto da ponte Lá no final da ponte, Fê Lá no lago Olha lá Olha lá, você tá vendo alguma coisa Bem ali, ó Perto do jet esquino Não, 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 não Perto do jet esquino Olha ali, olha Parece que tem alguma coisa mexendo ali Fê, você vai na frente Fê, você falou que vai me defender Você falou que vai me defender Então vai na frente Tá tudo escuro já Vai na frente Unis, vocês lembram das aranhas? Olha o tanto de aranha que a gente tem aqui As aranhas já cresceram de novo Fê tirou todas as aranhas e elas já cresceram Olha, Unis Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, uma aqui ó Gigante, olha essa aranha Nossa, essa aqui é grande Olha essa aranha gigante Olha, Unis Vocês conseguem ver? Nossa, tem muita aranha aqui Muita aranha mesmo Olha, tem mais um lado Olha essa aqui Tem dos dois lados Unis, a gente não tá brincando As aranhas são gigantes Unis, olha o tamanho dessa aranha Se essa aranha picar Deve fazer muito mal Fê, Fê, olha isso Fê, Fê Olha essa aranha Mano, tem duas aranhas gigantes aqui, olha Tem duas aranhas gigantes aqui E essa daqui, aquela do lado de lá Olha isso, Fê A gente nunca viu uma aranha gigante assim Essa aqui tá comendo Não, já sim A que tá na casa, né? Sim, a que tá na garagem é maior que essa E também a que eu trolei vocês Ah, é mesmo Mas aquela é de mentira Fê, eu tenho muito medo de a gente estar aqui assim E aí do nada pular um jacaré aqui É mesmo, pode ser que aconteça Vamos pro final, Ana Vamos pro final Ai, Fê, eu não quero ficar aqui na pontinha não Que eu tenho medo deles pularem real, sério Tenho muito medo de pular Tem muito bicho aqui o tempo todo, né Fê O que mais a gente pode achar nesse lago? O guarda florestal falou que tem muita cobra dentro do lago Eu fiquei com medo de nadar nesse lago Cobra aquática, é mesmo Unis, vocês acham que eu devo nadar nesse lago um dia Pra mostrar pra vocês? Não Não? Sim Se vocês quiserem, comenta muito aí embaixo Deixa muito gostei Nada no lago Isso, vamos fazer 5 segundos aqui Pra vocês deixarem o gostei E dar tudo certo nesse vídeo 5 segundos de sorte? 5 segundos de sorte Deixa seu gostei aí agora Vai 5 4 3 2 1 Vai Unis, deixa seu gostei agora Deixa seu gostei aí agora Porque essa jornada só começou Só tá começando Essa aventura A gente ainda está na primeira parte da casa A gente ainda tem que ir pra frente E ainda talvez Ir pra aquele lado Mas é que a parte que a gente corre mais o risco De realmente achar um jacaré nadando no meio do lago De repente a gente pode ver alguma coisa Então, o guarda falou que com certeza tem jacaré aqui Mas a gente não sabe se ele tá nessas redondezas nesse lago de hoje Porque são vários lagos que ligam um no outro, entendeu? Então, eu tô com medo Fê, eu trouxe essa GoPro aqui que é uma câmera que dá pra colocar debaixo da água Pra gente ver se a gente vê alguma coisa nadando Fê, você pode fazer isso? Que eu tenho muito medo de colocar a mão dentro da água Vai, coloca aí Debaixo? Lá debaixo da ponte? Aqui embaixo deve ter alguma coisa Você tem algum jacaré debaixo da ponte que a gente tá agora? Eu vou afundar Fê, eu morro E vocês vão acompanhar a imagem agora Unis, vem Me dá isso aqui também Eu vou colocar as duas lanternas E eu vou abaixar Será que a gente vai ver algum jacaré agora? Na água? É agora, Unis Eu vou abaixar Eu vou segurar aqui a sua camisa Qualquer coisa eu te puxo, tá bom? O que é isso aqui? O que? Fê, toma cuidado Tô olhando aqui debaixo Tô segurando você Toma cuidado, Fê Tô vendo alguma coisa, Unis Unis, comenta aí se vocês estão vendo alguma coisa que a gente não tá conseguindo ver Unis Por favor, ajuda Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu tô de cabeça pra baixo Ai meu Deus Fê, tá bom Fica um aranha aqui Eu acho que tá bom, chega Caiu dentro da água Ah não, Fê Não acredito que você deixou a câmera cair dentro da água e agora? Tá dentro da água Puxa, me puxa Me puxa Me puxa O que aconteceu? Eu não sei, eu não sei Confere, vê se tem no replay alguma coisa Tem alguma coisa lá? Tem alguma coisa mexendo E a câmera caiu dentro da água Editora, coloca aí pra gente ver se tem alguma coisa lá mesmo Fê, olha, a gente dá falta ir do lado de lá Eu tô ouvindo altos barulhos, vendo coisas nadando Eu não quero ir pra cá não Eu tô com medo dessa ponte quebrar Eu vi barulho de madeira quebrando Como assim pode quebrar? Eu vi madeira quebrando Como assim, Fê? A gente tá em cima do lago Não, não vai quebrar não Eu vou atravessar Eu vou atravessar pra ela não quebrar Como assim vai atravessar pra onde? Eu vou tentar ir pra lá Pra mostrar pra você Mas você pode cair no meio do lago Então segura meu celular Fê, se você cair tem jacaré aí Talvez tem jacaré Eu já caí uma vez e ele não fez nada Lá tava raso, Fê, aqui tá fundo Mas eu não quero que você dá a volta inteira Eu tenho que ver se tá seguro Tá bom, então vai Eu vou atravessar Vai, vai Mas toma cuidado Ai, meu Deus, Fê Toma cuidado Meu Deus, Unis Será que o Fê vai conseguir chegar do lado de lá? Fê, toma cuidado, Fê Nossa, Fê tá pendurado igual o Tarzan Eu não sei se eu tenho força não, de verdade Peraí Ai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Fê, toma cuidado, Fê Ai, meu Deus Toma cuidado, Fê Nossa, olha isso Fê, você tá bem? Fê, você tá bem? Unis, e agora? Como é que eu vou fazer pra atravessar por aí, Fê? Tá seguro? Vamos lá, Unis Vê como é que o Fê tá Ai, meu Deus Vamos lá, Unis Vê como é que o Fê tá Fê Fê, eu tô preocupada com você, hein, Fê Fê, você tá... Cegadinha É a maior preocupada com ele Você me deixou lá do outro lado sozinha A minha mão tá doendo muito e sangrou, mas eu estou bem Ele tava seguro aqui, né, pelo jeito Ai, machucou muito Mas eu estou bem, me ajuda a levantar E você tá segura? A gente acabou de ouvir um som Nossa, Fê, eu tô com muito medo, sério Não, mas é, de verdade Eu tô com muito medo Ai, Ana, que som Ai, Fê, de fazer isso Ai, eu até arrepiei Eu vi um negócio atrás de mim Meu Deus do céu É um barulho, um barulho muito alto Parecia ser um peixe gigante ou um jacaré mesmo O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Nossa, Fê, tem uma bateria O que é isso? É um pato Não é um pato, Unis Olha, tava dando uma sombra gigante Mas é o nosso pato Aquele pato de borracha que fica ali Unis, olha só o tamanho desse pântano que tem aqui Olha isso Acompanha junto comigo o tamanho desse pântano Eu tô louca pra arrancar esses matos todos aqui Da mansão pra não ter mais esse pântano Pra nenhum bicho se esconder aqui Imagina Eu acho que tem um monte de bicho escondido ali Você não ouviu esse barulho de água? Tipo, pulando e mergulhando de volta O que será que é isso, Fê? Unis, tem uma escada aqui Eu nunca tinha visto essa escada antes E esse Essa parte do lago aqui É rasinha Então o que eu pensei? Eu vou pedir o Fê Que já se molhou mesmo Pra descer aqui na escada Descalço? É Você tá de meia? De meia tá bom Meia descalço Pra ver se você acha alguma coisa debaixo dessa ponte aqui Eu vou filmar pra vocês Um pouco A parte de baixo do lago pra gente ver Eu tô filmando já pra vocês Toma cuidado, Fê Enquanto isso eu fico vendo se tem alguma coisa em volta Vai, Fê Por enquanto tá tudo seguro Muito lodo aqui Eu vou ter que entrar Tá gelado? Eu tô entrando de verdade Água tá gelada? Olha, eu não sei onde que tá o fundo disso, Ana Me segura Me segura aqui Me segura aqui com esse braço aqui, ó Esse braço aqui Segura rápido Se alguma coisa vier aqui eu não vou ver Eu vou encostar Tô com medo de encostar É fundo, Fê? É fundo Encostei, Unis Vocês tão vendo alguma coisa? Olha a altura do Fê Vem ver, vem ver, vem ver Vocês tão vendo alguma coisa, Unis? Olha isso Tá batendo na... Não faz isso, Fê Eu tô falando sério Alguma coisa me picou Deve ser peixinho, Fê Fê, foi até a sua coxa? Sim Nossa, é fundo aqui Eu achei que era mais rasinho Unis, aqui é o lugar de colocar o jet ski Mas a gente não tem o jet ski ainda Inclusive eu quero saber de vocês O que vocês querem que a gente compre Pra fazer desafios aqui no lago Se a gente não achar jacaré, não é mesmo? Aí a gente faz desafio aqui no lago E olha só, eu vou descer aqui agora Isso aqui é uma coisa flutuante, olha Pra ver se eu acho alguma coisa ali na pontinha Eu tô com muito medo Porque isso aqui, ó Balança, entendeu? Eu tenho medo disso aqui afundar Fê, você acha que isso aqui afunda? Não, ele é feito pra segurar o jet ski Nossa, tem muita aranha ali Vou chegar ali na pontinha Pra ver se eu acho alguma coisa, tá bom? Devagar Vai, vai Nossa, Fê, tem muito lodo aqui, né? Meu Deus Não dá pra ver nada Tá tudo cheio de lodo Parece um pântano gigante Será que o jacaré pode pular aqui pra me pegar, Fê? Fê, se tiver jacaré aqui ele pula pra me pegar? Deixa eu ver Tá afundando Tá afundando Tá afundando A gente ficou na ponta e começou a afundar Eu já tô molhado, você molhou você? Não Você já tá tudo molhado Já molhei Unis, 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 a gente achou um jacaré Essa luz tá piscando É uma luz incandescente Tá ali Você tá vendo piscando? Olha, a gente põe... Ele parou agora Unis Vocês tem que entender, olha isso aqui Unis, eu achei um jacaré Eu comecei a iluminar de longe E aí o olhinho veio e piscou assim, olha lá Ilumina, ilumina Olha lá Você não tá vendo não? Olha, Unis Olha, tá vendo essa coisa piscando? Isso ali, ó Quando passa a lanterna, joga lá Quando passa a lanterna que ilumina Olha ele andando Olha ele andando Olha ele andando A gente consegue ver os dois olhos A lanterna tá bem aqui Eu vou passar a lanterna pra vocês verem Olha, Unis É ali, ó Ele tá ali Ali, ali, ali Preto, 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 preto Total, total Olha ele andando Unis, olha ele andando, Unis Fica com a câmera parada, Fe Unis, o Zappa e o Fe decidiram ir lá ver Porque ele tá na terra agora do vizinho Ele tá lá, Unis Sério, a gente tá vendo o olhinho dele ali E aí o Fe Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, Unis Unis, vocês tão conseguindo ver? Olha lá Ele tá lá, ó Tá vendo que ele tá no mato? O Fe quer tentar ir pro outro lado ali Ali na ponte do vizinho Pra ver se consegue pegar ele mais de perto pra vocês Eu falei com ele que é perigoso Mas ele tá indo com o Zappa Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, vem Eu vou lá de verdade Eu vou lá de verdade Eu vou lá de verdade Eu tô com o telefone, qualquer coisa grita Tá bom Nós estamos andando Nós estamos ali A gente tá começando a andar Aqui A gente já tá do outro lado Ali é a nossa casa A gente já tá no vizinho Apoia lá, abaixa lá Cuidado Ele tá ali Não dá pra ver Não dá pra ver Ele tá ali, ó Peguei na ponte A Ana tá gritando Que ela tá com medo de a gente encontrar alguma coisa aqui Eu não consigo ver, Unis A vegetação tá muito alta Ele tá bem ali naquela casinha Só que a vegetação tá muito alta Eu não consigo enxergar lá Então, Unis, não vai ter como Eu não consigo ir mais Aqui tem água Aqui a vegetação tá muito Vocês não estão entendendo como que tá Mas a vegetação tá muito alta E eu não consigo ir mais, Unis Cheguei no meu limite Olha, é água aqui E eu já tô no vizinho, olha Essa cascata aqui E não tem como Ele tá lá A gente vai ter que voltar, Unis Eu não consegui ver nada Tá... É muito fechada A mata tem água Eu vou ter que falar com as meninas Que a gente não conseguiu Mesmo a gente tentando Tipo, o melhor possível A gente teria que ter subido na árvore Ou nadado pra chegar lá Eu não vou nadar O jacaré tá ali de verdade A gente não tá brincando A gente jura Tem um jacaré nadando E ele tá nadando na água Com dois olhos piscando assim, ó E ele faz assim de vez em quando Muito sério isso Ana Ana Oi Não consegui Viu só Eu fiquei morrendo de medo Eu comecei a gritar Porque, sério É muito perigoso Fê Tem um jacaré, Fê Real O Fê vai entrar no lago Unis Olha lá Fê, não faz isso não Que eu ouvi um barulho aí Fê, por que você vai entrar no lago, Fê? Tudo bem Fê, mas você tá indo pro lado do pântano Onde a gente ouviu o barulho Eu quero ver o que que era Tá tudo bem Até agora Fê Olha aí, Fê Olha aí, Fê Unis O Fê foi entrando pro meio do mato E ele sumiu Olha isso, eu não tô conseguindo mais ver ele Fê Tô conseguindo só ver essa lanterna Onde você tá? Eu tô no meio do lago No pântano Mas não tem nada aqui Ainda bem Eu tô com muito medo Eu vou voltar agora Mas eu não achei, gente Que foi o barulho O que você achou? Ana O que, Fê? Olha o que eu achei Fê, para de me trollar assim É só uma folha Eu fiquei maior preocupada com você Porque você não tava me respondendo Por que você não me respondeu? Eu não achei nada Ah não, Fê Eu quero parar de procurar jacaré Não quero mais não Eu e o Zapa, né Zapa? A gente não quer mais procurar jacaré não, né? Então vamos embora? Não Então vamos embora, Fê Não quero mais procurar jacaré não Olha aqui, gente Tá no pântano Olha aqui Olha esse monte de mato aqui Já entrou no lago Já caçou E a gente não viu nada Fê? Fê? Fê, você entrou? Fê? Tá tudo escuro Fê sumiu Fê? Eu tive uma ideia Eu quero trollar a Ana E o Zapa que tá morrendo de medo Lembra que eu fiz uma coisa com a Malu? Que eu peguei isso aqui É um nylon E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nylon E vou amarrar nessa planta E vou puxar E vou puxar E eu vou assustar eles Vou falar Tem um jacaré Jacaré Eu acho que o Zapa vai ficar morrendo de medo Então eu vou preparar uma trollagem com eles Já está pronto Está amarrado E eu vou jogar isso no lago Acompanha aí Ela tá falando Tudo pronto Eu vou me esconder a bem aqui Eu vou chamar eles Eu vou começar a gritar Jacaré! Jacaré! Eu não tô mais vendo o Fê Fê! Perigo, Ana Jacaré Tá escutando esses barulhos, Zapa? Oh! Perigo, Ana Não sei se isso é jacaré Se isso é sapo Se isso é... O que mais que faz barulho assim? Perigo, Ana Perigo Vamos embora então, Zapa Eu também tô com medo agora Tô toda me coçando Já achei um negócio que parece que é uma cobra Não quero mais ficar aqui não O que? Pega o meu celular na praia pra mim Tá perto da ponte Onde você tá? Sai em casa? Fê! Meu celular tá na ponte Pega! Precisa o celular na ponte, Zapa Olha aí Ô Fê! Eu não tô achando seu celular Lá, acho que eu tô vendo alguma coisa ali Vem comigo O que? 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 Tem alguma coisa mexendo ali? Isabel já cai Calma, que é um brasileiro É uma brincadeira Calma, calma, calma Calma, ele tá passando mal Não, não era uma brincadeira só Era uma brincadeira Eu não acredito, Fê Zapa tá passando mal Ulis Ô pai Ele tá passando mal Ele tá passando mal Ele tá passando mal Ele tá com muito medo Cara, é uma brincadeira Uma brincadeira só Calma, calma, calma Calma, Zapa, calma Ô Ulis Eu vou ter que acudir o Zapa ali agora Porque ele passou mal Com a brincadeira do jacaré Calma, era só uma folha Era uma folha Fica Eu sou uma folha Zapa, era só uma folha Relaxa Se não eu devia ter feito isso Que ele tava com mal Com o arco de ele Ô Ulis, eu vou continuar gravando aqui pra vocês Porque eu não sei o que vai acontecer Mas agora eu preciso ir lá Acudir o Zapa Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau